e olha como ficou maravilhosa e hoje fazendo a geleia de amora que coisa mais linda então foram dois quilos de 200 de amora lavei bem lavado né pois na escorredeira depois eu coloquei um liquidificador bate tudo e um quilo e 100 de açúcar e mais ou menos uma hora de fervura agora eu vou ver o ponto dela vou mostrar para vocês como eu faço para ver o ponto da geleia se está boa está linda maravilhosa e deliciosa então vamos lá que eu vou pegar o pires que eu já deixei dentro do congelador para mostrar bom meu pires estava dentro do congelador para ele ficar frio aí eu pego um pouquinho e faço assim ó coloco no pires e você pode virar o pires que ele já não já não escorre mais tanto não tá no ponto de tirar agora e vazar nos vidrinhos e olha que cor mais maravilhosa que deu é lindo é perfeita né cor mais linda e aqui no pratinho e agora eu vou experimentar e aí e para mostrar para vocês que não foi porque eu fiz não né mas ficou perfeita ficou uma delícia e agora chegou a melhor hora olha aqui com que que eu vou experimentar ó massa gelada amiga do céu perfeita olha aqui tentação né a gente pega assim um pouco do doce né e da geleia né ficou maravilhosa e da massa e a nossa espetáculo e a nossa espetáculo e a 1 e e e e e pode fazer recheio de bolo pode comer com torradinhas e pode comer com pão fica maravilhosa e olha olha que linda a cor e não ficou muito doce e foi uma hora certinha para dar o ponto porque eu lavei bem lavadinhas né e depois eu pus na escorredeira então para não deixar muita água e bate só é só mesmo a a fruta perfeita perfeita e compartilhe da página vovó vera e faça também e aí e aí eu só mostrei o ponto e e eu comendo né que isso não ia perder faltar um beijo a todos se compartilhe da página vovó vera e façam também E aí